Família Top no Gás, sejam bem-vindos a mais um vídeo e um vídeo top, porque eu tô com Douglas Top na Alto Sul aqui. E um abraço pro Márcio aí do Rio de Janeiro que não tá aqui, mas ó Márcio, o cara tá aqui rapaz, ao vivo e a cores, direto de Volta Redonda nos prestigiando aqui visitando a nossa oficina. Volta Redonda pra Londrina. É cara, e que Londrina ele vai pra Maringá. E galera, no vídeo anterior a gente tava falando do carro dele, que é esse Sportage Top aqui, kit BRC, e ele também já aproveitou a viagem dele, que ele tá indo ampliar o conhecimento técnico dele, pra também levar uns kits da BRC lá pra Volta Redonda, que segunda-feira quando ele retornar já tem dois serviços garantidos, uma Equinox, dupla injeção, é dupla injeção, é injeção direta, e tem também um Compass pra instalar. É tanto carro que a gente se perde, né cara? É muita coisa, muita informação. Mas ó, eu tô muito feliz Douglas, parabéns pelo seu trabalho, todo cliente que eu já indiquei pro Douglas lá em Volta Redonda, galera, só elogiou, elogiou. Sabe por quê galera? Eu vou te falar. Olha lá, esse cara aqui e o pai dele, às vezes chega na loja seis, seis e pouco da manhã, às vezes até mais cedo. Ontem eu cheguei dez pra seis. Os caras tão limpando o chão pra deixar um brinco pra receber o cliente. Mas cara, é demais hein cara? Demais. Demais, isso é respeito, é consideração, é amor no que faz. Pouca gente eu conheço que faz isso. Você tá de parabéns. Não preciso puxar o saco dele não, mas a gente, eu sou um cara que faz trinta anos cara, que eu trabalho com oficina. Eu tô nessa oficina 25 anos, mas eu já trabalhava com representante visitando oficinas. Então, eu já conheço cara, oficina, muitas. São poucas, já visitei várias. E poucas eu vi fazendo o que ele faz. Então você tá de parabéns. Mas ó, quero falar um negócio sério galera. Hoje, o Corolla dupla injeção 2021, 2022, 2023 e 2024, que tem os oito bicos injetores, com injeção direta e indireta. A gente sabe a responsabilidade que é instalar um equipamento top. E você tem que instalar, qual é o equipamento correto? É o equipamento que realmente atenda os dois sistemas de injeção. Direta e indireta. Direta e indireta. Pra você ter mais economia. Tem uns malucos que tá colocando quinta geração nesse tipo de carro e não é o correto. Porque você não vai ter economia. Porque o sistema de injeção direta vai continuar trabalhando. Ou seja, você vai gastar os dois combustíveis. Agora, o kit maestro, o que ele fez? Ele reduziu o consumo de combustível e gás. E aí, tem clientes cara, você fez um carro, se eu não me engano, o cara usou 400 quilômetros e consumiu... É, o teste que eu fiz com esse carro, deu 1.5 litros a cada 600 quilômetros. Cara... 1% de gasolina. Ele basicamente funciona a gás, em alguns momentos pulveriza a gasolina. Exatamente. 1%. Olha só. Teve uma cliente que fez mil quilômetros e usou 5 litros de gasolina. Mil quilômetros. Cara, é fantástico. Isso é economia, galera. Agora, você botar um equipamento que não é, você acha que você está economizando, você vai ter a dor de cabeça. Toda vez que parar para abastecer gás, tem que abastecer também a gasolina. É, exatamente. Então, o injeção direta é o sexta geração e a BRC tem o kit maestro. Que, inclusive, ele está levando um para atender a Equinox. Que ele já fez uma outra e agora está levando o kit maestro também para lá. Então, tirando a dúvida aqui, do conhecimento técnico do meu amigo, que tem mecânica há muitos anos e também é engenheiro mecânico, pode falar com propriedade esse assunto. Com certeza. É ou não é? O sistema ideal para o Corolla é o sistema de sexta geração, BRC maestro, que comporta as duas injeções. Funciona, basicamente, a gás e, em alguns momentos, o combustível ilíquido. Isso tudo projetado, tá? Não foi feito de qualquer maneira. Exatamente. Tem engenharia pesada nisso para fazer o negócio rodar e rodar bem. Esse que é o importante. E temos bastante vídeo no canal, né? E tem bastante vídeo no canal. E por falar em canal, acompanha o meu canal, mas acompanha o canal dele também. AutoSul. AutoSul. Manutenções Automotivas e GNV. Aí, ó. Acompanha ele lá. Eu vou deixar o link aqui para você. Beleza, galera? Então, simbora. Vamos continuar nosso trabalho aqui e vamos trocando ideia. E sempre que tiver um vídeo novo, a gente vai trazendo aqui no canal. Pipoca seu like, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu!